Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver como que a gente faz a troca de óleo de um modelo desse aqui, overlock, pode ser 3 fios, 4 fios, 5 fios, overlock, ponto cadeia ou interlock, tá? Esse modelinho aqui tem um modelo cirruba, então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma chave de fenda, para poder tirar o parafusinho do cárter, um funil, se você tiver o funil, se não tiver não tem problema, dá para fazer do mesmo modo, né? Uma garrafa vazia para colocar o óleo antigo, um filtro de óleo, que é sempre bom trocar o filtro de óleo durante a troca e o óleo novo, né? Um óleo branco para máquina de costura, óleo branco lavado, tá? Conhecido como óleo Singer, mas pode ser de outras marcas aí, sendo óleo para máquina de costura. Então, beleza, vamos iniciar aqui o procedimento. Primeira coisa, a gente precisa tirar a máquina da mesa, então são duas coisas que a gente precisa fazer, a gente vai precisar tirar a correia e tirar a corrente, que é do pedal que faz ela levantar o pézinho aqui, né? Então vamos lá, vamos tirar primeiramente a corrente, então vem aqui para trás, ó, vamos lá, vou tirar aqui a parte do porta-fio, então aqui vai ter o Szinho, ó, vamos tirar a corrente, tirei a corrente dele aqui, né? Aqui eu vou soltar a corrente, tá? Depois eu coloco de volta. Aí aqui a parte da correia, olha só, vou tirar a correia agora aqui, ó, mostra aqui embaixo eu tirei a correia, ó, então eu ajudo com a mão aqui e aqui eu tirei a correia, prontinho. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o cabeçote, vou levantar o cabeçote e vou colocar ele aqui em cima do tampo, da própria mesa. Tirei ele aqui, coloquei ele aqui, ok? Agora mostra aqui do lado, do lado da tampa, mostra aqui, do lado da tampa tem o parafuso, esse parafuso aqui é o parafuso por onde vai sair o óleo, tá? Ou por onde a gente vai esgotar o óleo. Então vai ser ele. Vamos tirar esse parafuso agora, vamos usar a nossa chave de fenda e o funil. Vou pegar a garrafinha vazia, pode ser uma tapoware, pode ser uma panela, pode ser um balde, qualquer coisa aí para você colocar esse óleo velho, tá? O óleo daqui não está tão velho, que é só para fazer demonstração, né? Vou mostrar para vocês aqui nesse modelo. Então eu vou tirar o parafuso aqui, ó, todo o parafuso ele vai sair no sentido anti-horário. Tirei ele, ó, vou tirar todo e deixar ele esgotar bem esse óleo, tá? Geralmente quando a máquina tem um ano de uso, esse óleo ele não vai sair dessa cor, ele vai sair um amarelo mais forte, né? Se ele tiver passado do tempo de trocar o óleo, né? Passou de dois anos, ele vai sair uma cor mais escura, quase um barro, né? Uma cor bem vermelha, assim, puxado para o marrom. Então, é, o ideal para você fazer a troca do óleo é uma vez por ano, tá? Aqui eu estou tomando o cabeçote para esgotar bem esse óleo aqui. Aí, zerou, ó, parou de sair o óleo. Então, nunca esqueça de colocar o parafuso, tá? Senão, você vai colocar o óleo e o óleo vai ficar vazando aqui. Então, eu vou colocar o parafuso, agora eu coloco ele no sentido horário, no sentido do reloginho. Ok. Olha a diferença da cor do óleo, ó. Esse óleo aqui não está ruim, tá bom, mas olha a diferença da cor. Ok? Outra coisa agora. Próximo passo, vamos trocar o filtro de óleo. O filtro de óleo, ele vai ficar localizado na parte de trás da máquina, tá? Na maioria das máquinas, esse modelo cirúrbico, ele fica aqui atrás. Vai ser três parafusos, ó, ó, três parafusos. Então, a gente vai pegar ele aqui. Porque se sua máquina tiver passado de um ano que você não trocou o óleo, na hora que você for tirar aqui, vai vazar muito óleo, tá? Ainda mais se o filtro estiver velho, né? Olha lá, esse filtro aqui, eu acabei de, eu tinha trocado ele aqui, mas é só para a gente fazer a demonstração. Ó, vai tirar o filtro, aí você trocou, vai colocar o filtro novo. O filtro, ele tem uma borrachinha aqui dentro, ele é só assim mesmo, é só encaixar. O óleo vai passar por aqui, vai tirar as impurezas do óleo, vai passar só o óleo fino para a máquina. Então, ele vai encaixado com a parte aberta, voltada lá para dentro. Mostra lá dentro como é que é, ó, tem um pinozinho lá dentro, ó. Olha lá, dá para ver ali, né? Um pouquinho. A gente vai colocar ele com a parte aberta, voltada para dentro da máquina, ó. Colocou a bundinha aqui do filtro que ficou para cá e a gente agora vai fechar. Ó, sempre dá uma olhada na vedação aqui da tampinha, tá? Para ela não ficar fora. Essa borrachinha aqui impede ele de vazar o óleo, tá bom? Olha lá, ó. Ela tem que estar encaixada certinho. Vou dar uma ajeitada aqui, né, na borrachinha e a gente encaixa aí. Beleza? Colocou lá. Agora é só apertar aqui os parafusos. Ok. Beleza. Agora para voltar a máquina para o cartel, dá uma olhada aqui, ó, no cartel, as borrachinhas que tem. Então vai ser três borrachinhas com pinos, ó. Pino, essa tem pino, essa tem pino e essa tem pino. Essa última aqui, o padrão dela é não ter pino. Ela vai só apoiar. Essas borrachinhas aí para tirar a vibração da máquina. Então eu vou pegar o cabeçote agora e vou voltar ali para a posição. Eu encaixo lá, ó, todos os pinos, ó. Encaixou no pino, encaixou. Tem que encaixar em todos eles, tá? Olha lá. Ela tem que estar firme aqui, ó. Firme, a mãe. Ficou firme, ok. Para a gente finalizar essa tampinha aqui, a gente tira ela agora, tá? Essa tampinha aqui, ela é dura para você tirar, tá? Essa daqui, se você não conseguir... Vamos usar a ajuda de um pano. Aí. Aqui, ó. Se tiver muito duro de sair, o que eu recomendo é o seguinte. Você coloca o pano aqui, né? Vai colocar o pano em cima. Vai pegar um alicate universal, ou alicate de pressão. Vou fazer com os dois. E não aperta muito, tá? É só para apoiar e faz o giro, ó. Aí já soltou. É isso aqui. Aí o óleo, a gente vai colocar ele por aqui. Então, aí a gente vai colocar o funil. Colocou o funil. E a gente vai colocar o óleo. Lembrando que esse óleo aqui, ele tem um litro, tá? É um litro de óleo, ó. Um litro de óleo. A sua máquina, ela vai trabalhar com o mínimo de 500 ml. Vai dar metade disso. No máximo, 700 ml. Vai ficar um dedinho a mais aqui, ó. Vai até aqui, ó. No máximo. Se você colocar todo o óleo, que aqui é um litro, vai vazar óleo. Por causa do cárter. Ela vai subir a altura do cárter. Não pode, tá? Então, se você coloca a metade, já está mais que suficiente. Colocou a metade disso aqui. Aí a outra metade você guarda para uma outra máquina que você tiver. Ou deixa você ir usando, lubrificando a máquina, às vezes. De vez em quando, aí, né? Uma vez por semana. Então, a gente vai colocar o óleo agora aqui. Olha lá. Lembrando que eu vou colocar só a metade, tá? Olha lá. Sempre verificando aqui, ó. Olha lá. Tem que ser até só até a metade. Aqui já está ótimo. Já foi a metade, tá vendo? Aqui está bom. Eu guardo o restante. Deixo para uma outra máquina. Ou até para uma outra oportunidade de fazer uma outra troca de óleo aqui. Desce aqui no visor. Vê se dá para mostrar aqui. Tem um pino vermelho lá dentro. Não vai dar para mostrar, né? Mas ele sobe. Você não se preocupa com esse pino. Se você fez esgotamento do óleo. E você colocou 500 ml. E mesmo assim, se ele não subir. Não tem problema. Se você colocar móis óleo vai vazar, tá bom? O ideal é colocar 500 ml mesmo. Então aqui a gente fechou. Aí vai colocar aqui. Beleza. Fechou aqui a tampinha. Agora eu vou mostrar como é que a gente vai colocar a corrente de volta, ó. Estou com a corrente aqui. Vou passar a corrente com a mão mesmo lá por trás ali, ó. Mostra lá atrás. Eu vou postar a corrente, ó. Ela vai sair aqui. Ela vai sair aqui, ó. Peguei. E aqui, ó. Um Szinho, ó. Só encaixar, ó. Encaixei. Tá pronto aqui. Agora a correia. Mostra aí a correia, ó. Puxei a correia aqui. Vou encaixar ela no motor aqui, ó. Ó. Na polia, tá vendo? Eu ajudo com a mão aqui no volante. Olha aí o camão aqui no volante, ó. Ó. Vou fazer o giro pra ajudar com a mão aqui. Aí aqui embaixo, ó. Correia tá colocada. Beleza, vamos ligar a máquina. E vamos fazer o teste com óleo novo. Prontinho. Pessoal, se você chegou até aqui, deixe seu like. Ajude nosso canal pra gente poder continuar postando mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe com mais pessoas que também tem esse modelo de máquina e precisa trocar o seu óleo. Ok? Até a próxima. E aí